Fala galera beleza Eduardo Brás na área sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol hoje é dia de anunciar mais um sorteio aqui no canal e nesse mês de maio a Roche Brasil enviou para gente esse modelo Fit Control S1 eu vou mostrar um pouquinho da luva para vocês depois eu vou postar o review completo dela beleza olha só galera então esse aqui é o modelo Fit Control S1 que a gente vai sortear esse mês então se você quer ganhar essa luva fica comigo até o final e presta muita atenção nas regras combinado e se você já quer comprar uma luva da Roche com 10% de desconto entra no link que eu vou deixar aqui na descrição e utiliza o cupom de desconto eu jogo no gol tudo junto como está aqui na tela e você vai ganhar 10% de desconto na sua luva antes de falar para vocês as regras eu vou mostrar para vocês o vídeo do nosso último ganhador de abril o Paulo Roberto Gomes ele ganhou uma Roche Fit Control S1 Finger Support dá uma olhada no vídeo Fala galera eu sou o Paulo Gomes eu tô aqui ó para apresentar vocês essa luva da Roche linha Fit Control Finger Support da Palma S1 ela veio personalizada eu queria agradecer ao Eduardo Braz e o canal Eu Jogo no Gol eu queria agradecer a Roche Brasil por esse sorteio espetacular e quis dizer que estamos juntos e que o canal cresça mais e mais valeu Eduardo Braz valeu Jogo no Gol legal né pessoal muito obrigado Paulo por participar do nosso sorteio espero que você faça grandes jogos aí com a sua Roche vamos então as as regras regra número um ser inscrito aqui no nosso canal regra número dois comenta aqui nesse vídeo mesmo porque você quer ganhar essa Roche porque você merece ganhar essa Roche no final do comentário deixe o seu Instagram pois se você ganhar a gente vai te contactar pelo Instagram combinado mas atenção vale apenas um comentário por pessoa pois o software que a gente faz o sorteio ele elimina comentários duplicados Ah e quando vai ser o sorteio o sorteio vai acontecer no dia 13 de maio às 20 horas em uma nova live que eu vou fazer aqui no canal e o vencedor do sorteio ainda vai poder escolher um número e também vai poder personalizar a luva com o seu nome assim a Roche Brasil vai enviar diretamente para sua casa do jeito que você escolher e se você gostou demais esse sorteio deixa aquele like no vídeo porque ajuda muito aqui o nosso canal Aproveita e segue também a gente lá no Instagram eu jogo no gol é o meu Instagram e segue também a nossa parceira a Roche Brasil muito obrigado por assistir esse vídeo muito boa sorte a todos foi